Disse que ela estava muito tranquila. A gente viu até a movimentação dela aqui na frente da delegacia passando de uma sala para outra. A Deolane aparentava estar tranquila e o que foi confirmado por esse advogado que esteve aqui mais cedo, ela estaria tranquila. Já a mãe dela estava muito nervosa, acabou passando mal, foi colocada numa viatura do corpo de bombeiros, numa viatura de resgate. Ela foi levada para um hospital particular aqui do Recife, foi atendida e depois voltou. Essa ambulância já não está mais aqui, então não houve a necessidade de atuação novamente. Uma informação que a gente recebe é que a mãe da Deolane já teria chegado aqui logo no início da manhã já dentro da viatura, então foi trazida junto com os bombeiros. Então desde cedo ela está apresentando essas instabilidades, está passando mal, mas aí a gente não sabe dizer exatamente o que ela teve. Que sabe que ela está lá dentro e daqui a pouco deve ser conduzida para o IML, né? Voltamos ao estúdio. Ô Cíntia, a Cíntia aqui está com um trabalho jornalístico excelente lá desde cedinho acompanhando toda essa movimentação e com as informações atualizadas ali do Minuto. De olho, então, agora na possível saída da Deolane Bezerra e da Solange Alves Bezerra, juntamente com os policiais, para o Instituto Médico Legal, para o exame de corpo de delito. Então a gente está aguardando.